Música Caro estudante, hoje é a aula 2 da competência 2. Nós estamos aqui com o Fabiano, proprietário da Numolde. Ele vai explicar desde o momento que o projeto chega na empresa, como ele é produzido, as máquinas que são usadas. Então, Fabiano, conta um pouco para a gente da empresa, o tempo que vocês têm no mercado, o tipo de trabalho que vocês desenvolvem. Então, a gente tem, em média, 14 anos no mercado, já como móvel de marcenaria e planejado. E o processo que acontece aqui na empresa é o seguinte, aqui a empresa é uma sociedade entre três empresas, Numolde, a MV Projeto e a Margem Planejados. Então, alguns trabalham com lojas, nós trabalhamos com lojas e com arquitetos parceiros e também por indicação. Aí o material chega aqui na empresa, da loja, pelo e-mail e do e-mail ele é passado para a produção, para começar todo o processo de fabricação. Ótimo. Então, a gente vai ver agora um pouquinho com você de cada uma dessas etapas, né? Desde o projeto, como ele é analisado e feito o planejamento de corte e cada uma das etapas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é onde começa o primeiro passe do processo produtivo do imobiliário. Ele chega por e-mail e, assim que chega aqui, ele é passado para o Diego, que é projetista também e é gerente do chão de fábrica e é responsável pelo PCP da indústria. Aí aqui ele vai mostrar como é que ele faz o espaço para liberar para os maquinários começar todo o processo de fabricação. Então, pessoal, aqui é o cérebro da empresa. Então, todo projeto que chega, eu abro esse projeto, no caso hoje usamos o Promob, eu verifico se está tudo de acordo com o sistema produtivo, em seguida eu exporto ele para um otimizador de corte, que usamos é o corte certo. Então, a partir daí, é feito o plano de corte e integrado diretamente com a máquina de corte, que no caso hoje usamos uma seccionadora CNC. É feito esse corte e é liberado uma etiqueta dessa máquina com todas as informações saídas daqui. Então, ele vai ter o nome do cliente ou a peça, todo o sistema produtivo vai estar integrado com as informações que eu coloquei aqui. Basicamente isso. Aqui iniciou o processo, como eu falei. Chega por e-mail e em seguida eu vou verificar todo o projeto se está de forma que seja produzido. Se tem alguma falha de projeto, porque geralmente é uma dificuldade que temos que os projetistas não conhecem muitas vezes o processo produtivo. Então, algumas coisas que eles fazem não conseguimos executar. Então, eu verifico isso e faço a correção. Então, o projeto chega, faço uma verificação, em seguida eu exporto os dados, que no caso é a listagem, para o otimizador de corte. E em seguida, ele gera esse plano de corte para melhorar o aproveitamento do material. E isso é integrado com a seccionadora que vai executar o primeiro processo de produção, que é o corte. Esse plano de corte é recebido pela seccionadora e para cada peça que é cortada, ela libera uma etiqueta. Essa etiqueta é a identidade da peça. Então, nós vamos ter lá nela a identificação do cliente, qual peça é, a parte de furação, etiqueta, também vai estar informando o lado da fita de borda, o tipo de acabamento e o ambiente onde vai ser instalado, que isso é importante, porque é separado todas essas peças para o processo final e facilita na hora da montagem na casa do cliente. A produção, propriamente dita, inicia quando a seccionadora, que é a máquina de corte, recebe o arquivo com o plano de corte. Então, é inserida a chapa nela, ela mesma, de forma automática, puxa a chapa e inicia o processo de corte. Isso tudo interagindo com a tela do computador. Para cada peça pronta, é emitida uma etiqueta. Essa etiqueta que é a identidade da peça. Ela vai dizer se tem fita de borda, de qual cliente, o ambiente, o código de barra para receber a furação e, em seguida, ficar mais fácil também para a embalagem. Em seguida, as peças que contêm a fita de borda são enviadas por esteiras para a coladeira. E o operador vai saber onde vai ser aplicada esta fita e, em seguida, é enviada para o centro de usinagem. Ele também recebe as informações em rede e o operador só faz ler o código de barra com o leitor e insere na máquina. E ela faz o processo de forma automática. Para, posteriormente, ser enviada para a embaladora e seguir para o cliente. Caro estudante, espero que você tenha gostado dessa visita, para a gente conhecer um pouco do processo de produção de um projeto de imobiliário. Gostaria de agradecer a participação e a contribuição com o conhecimento do Fabiano e do Diego. Acho que isso veio a ajudar muito no conhecimento que a gente viu no caderno. Nossa próxima competência é projeto detalhado, o desenho detalhado do projeto de imobiliário. E eu acho que essa visita veio a contribuir muito com o conhecimento. Espero que você tenha gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!